E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Pedricone Seguinte galera, estamos aí hoje com um vídeo comentado Sobre o novo COD, certo? O novo Call of Duty O WW2 ou World War 2, ok? Tem diversas gameplays rolando aí durante a semana, certo? Sobre o novo COD Mas escolhemos uma que eu achei assim que foi a melhor Eu vou deixar o link do canal do rapaz aí que eu peguei gameplay E o link do vídeo aí embaixo do canal Espero que não flaguem o vídeo, certo? Eu só quero falar um pouco sobre o COD Já que eu não tenho acesso a essa beta aí que a galera tá jogando Enfim, o que eu notei sobre o novo COD, certo? Eu notei que ele está demais, certo? Essa gameplay aqui, pra mim, foi uma das melhores, certo? Mas tem outras duas ou três gameplays muito boas que estão rolando aí Uma delas é no mapa de gelo, assim, bem legal também Mas a maioria é nesse mapa e no mapa de gelo O que é que vamos falar sobre o COD? Pra mim ele tá incrível, certo? Um lance que eu gostei muito foi o fato de o time to kill dele ser um time to kill baixo O time to kill do Ghost, por exemplo Eu sempre gostei do time to kill baixo Nunca gostei de time to kill alto Porque eu acho que o time to kill baixo Ele é melhor pra quem tem uma conexão um pouco ruim, assim Não digo totalmente ruim, mas ele não dá tanta diferença de internet Assim, dizendo É claro que talvez estejam jogando local ali, essa beta E o time to kill realmente vai tá baixo A gente não sabe realmente Mas por essa gameplay eu noto que o time to kill tá baixo e tá bom Outro fator que eu gostei muito são os itens do mapa Os itens de proteção, certo? De cover São aqueles itens que tu tá trocando tiro com o cara E em algum momento tu precisa se proteger pra ou tentar matar ele Ou recarregar a arma Ou simplesmente se proteger e dar a volta, certo? Enfim, tem bastante item de cover No game O que tinha muito no MW3, esses itens Não que não tenha nos outros cores também No Ghost também tinha bastante Mas nos cores que nem o AW e o BO3 Esses itens de cover não serviram pra muita coisa Porque os players podiam vir pulando por cima E às vezes tu tava atrás de uma caixa recarregando a arma E o player que já tínhamos visto de longe Certo? Tinha manjado que tu tava ali sem bala, digamos Ou recarregando a arma Ele vinha pulando pela parede e te matava, certo? Então os itens de cover em jogos que tem exoesqueleto Como Infinity, Advanced e o BO3 Não são tão úteis no game, certo? Então esses itens de cover aqui estão muito bons, certo? Outra coisa que eu notei demais Foi que o mapa, ele tá cheio de quebrada, certo? Um mapa bem quebradiço Diversos lugares pra se passar, certo? Onde esses lugares deixam com que o jogo fique muito mais surprise, tá ligado? Você nunca vai passar pelo mesmo lugar E vai ter sempre o mesmo cara ali, certo? O que ocorria muito no MW3 Onde só tinha um ou dois lugares pra te passar às vezes E certamente alguém ia vir daquele lugar ali Então tu já sabia que aquele confronto ali tá rolando Que nem agora nós vamos ver O rapaz que tá jogando, passando pela casa Aí só tem, já tem três lugares pro cara cuidar, tá ligado? Essa descida é embaixo A casa ali em cima Um, dois, três Ali embaixo A casa ali em cima Sem contar o corredor e demais lá na frente, certo? Mas não é só aqui que fica mais vizio Que é quebradiço na realidade O galpão do Ghost, aquele Não lembro nem o nome do mapa Também tinha isso, mas Eu tô dizendo que ele é quebradiço no meio Certo? Ele é um mapa que tem diversos lugares pra te passar Que não torna o jogo parado, certo? Tem diversos mapas e diversos codes Que tornam o jogo parado Obviamente que nós não vimos ainda o restante dos mapas Porque tem codes que lançam Aí a gente joga a beta Digamos Bah, gostamos muito da beta Mas depois vem o restante dos itens do jogo O restante dos mapas, o restante das armas Nem sempre fica bom, tá ligado? Então na realidade a gente tá dando uma análise aqui Sobre o que a gente já notou Outra coisa que eu notei Mas eu não vou especificar muito bem nesse vídeo Foram que os killstreaks Estão muito fáceis de ser pego, certo? Eu acho que muito mais pelo fato Da Activision, certo? E a Slade Gamer Slade Gamer Ter tirado Os especialistas, certo? Os especialistas davam Uma grande chance Pra quem Não jogava tão bem De conseguir pegar algo legal no jogo Agora nesse code aí Eles abaixaram as killstreaks Pra galera Que não joga tão bem Quanto Quanto A galera que mata muito A galera que Ona o jogo, certo? Que torna o jogo assim Furioso Consegui pegar também O killstreak, certo? Eu não vou falar Especificar bem os killstreaks Mas os killstreaks Estão muito fáceis De ser pego Na minha visão 5 kills 5, 6 kills Tu já pega 3, 4 killstreaks ali Certo? Tá certo que eles são Os melhores do jogo Mas Já te ajuda bastante Outra coisa Que eu gostei Do jogo Foi o som das armas Eu acho que Esses codes Novos Que saíram As armas Principalmente O code Infinite Warfare As armas Pareciam Que tinham O mesmo som Sempre Aquele som De bala De arma futurista Tá ligado? O cara conseguia Distinguir Certo? Consegue distinguir Bastante Que nem Tem alguém Atirando no fundo Do mapa Com um tipo de arma Bah O cara tá com uma KN Ah O cara tá com Uma light machine Tá ligado? Tu conseguia distinguir Assim Mas no Infinite Warfare Não Não Ficou legal Assim O som Do game Tá ligado? Das armas Certo? Tu não consegue Distinguir Se o cara Tá jogando Com Uma assalto Específica Ou uma sub Específica Certo? E pelo que eu tô vendo Outra coisa Que eu gostei Bastante do game Pelo time to kill Ser baixo Já falamos Time to kill Antes Tu consegue jogar Com silenciador Que eu acho Essencial No mapa Eu sou um cara Que não consigo Jogar sem silenciador Só se eu tô Assim no nível Muito alto Do game Onde eu já domino O mapa Sei Olho pro mapa Assim Tô Tô andando E sei o spawn De tudo Certo? Daí eu consigo Jogar sem silenciador Mas eu acho Que o silenciador Ajuda demais Assim Certo? Se situar no game Começar Começar A matar os caras E não dizer Onde é que tu tá Certo? Eu acho muito bom Pra mim Silenciador É um item Essencial Da arma Certo? Se o vídeo Bombar Eu vou fazer Mais uma análise Sobre Killstreak Certo? Falando um pouquinho Mais E de repente Mostrando algumas armas Conforme saindo Vídeos Porque tem poucos Vídeos ainda Eu falei sobre muitos Mas é muito do mesmo Na realidade São vídeos Muito iguais Que estão saindo aí Então É isso aí pessoal O COD Pra mim Esse COD Vai tá demais Muita gente Vai voltar a jogar Por causa desse COD Deixa um like No vídeo aí Ajudem a divulgar O canal Porque Vocês que fazem O canal Certo? Mas Esse COD Realmente vai tá demais E a gente vai tá aí Sempre Tentando fazer o melhor Certo? Então deixa um like Comenta o vídeo Clica aí No sininho Pra não perder nenhum vídeo E é nóis pessoal Um abraço